MUT, 2023, é um drama sobre amadurecimento dirigido por Vulk Mungulov-Glotz em sua estreia na direção. O filme é estrelado por Leo Meyel, Collie Doman, Mimi Ryder, Alejandro Goik, Jari Jones, Jazay Chase Owens, Sarah Herman e Ben Groh. O filme conta a história de Fena, Meyel, um jovem transexual que mora na cidade de Nova York. Fena está tentando navegar em sua transição e encontrar seu lugar no mundo. O filme se passa em um único dia, no qual Fena conhece três pessoas do passado, seu pai estrangeiro, seu ex-namorado heterossexual e sua meia-irmã de 13 anos. Estas interações obrigam Fena a confrontar o seu passado e o seu presente e a traçar um novo caminho para o futuro. MUT é um filme comovente e honesto que oferece uma visão íntima da experiência transgênero. O filme é bem dirigido e atuado, e o roteiro é inteligente e perspicaz. O melhor do filme O desempenho de Leo Meyel é impressionante. A direção de Vuk Lungulov-Glots é sensível e atmosférica. O roteiro é honesto e revelador. O pior do filme O ritmo pode ser um pouco lento em algumas partes. Recomendação MUT é um filme que vale a pena assistir para quem se interessa por cinema independente, dramas sobre amadurecimento ou histórias litiamais. Alguns comentários adicionais MUT é um filme que oferece um retrato realista e positivo da experiência transgênero. O filme mostra os desafios e as alegrias da transição e oferece uma visão esperançosa do futuro. O filme também é uma exploração de temas universais como identidade, família e amor. MUT é um filme que pode ressoar em qualquer pessoa que tenha passado por uma virada em sua vida. No geral, MUT é um filme sólido que oferece uma história comovente e um olhar importante sobre a experiência transgênero.